Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo possa alcançar o seu coração de modo tão glorioso a partir de agora. Deus é bom, a misericórdia dele dura e dura para sempre. Nesses últimos dias, eu estou dividindo cada dia com você sobre os dias na Bíblia. Sabe que cada dia também é diferente, nem todos os dias são iguais, a segunda é diferente da terça, a terça é diferente da quarta, mas todos os dias tem 24 horas, cada dia e cada minuto tem 60 segundos e por aí afora. Mas os dias são iguais, mas o modo como recebemos cada dia é diferente. Porque os dias são diferentes, porque nós somos diferentes também. E hoje eu quero falar sobre um dos dias da Bíblia. Um dia que nós queremos dizer assim, bem, que esse dia demora muito ainda para chegar na minha história. É chamado o dia da morte. O dia da morte. E a Bíblia fala sobre esse dia, o dia da morte. Esse dia vai chegar para a sua vida. Por mais saúde que você tenha, por maior que seja a sua juventude, por maior que seja a força que você tenha, por maior quantidade de dinheiro que você possua, um dia será o dia da sua morte. Você pode correr, correr, correr dele, mas um dia ele vai te pegar. Por quê? Porque sobre nós repousa uma sentença. E essa sentença diz que somos pó e ao pó nós vamos tornar. Só que nós não sabemos quando será esse dia. Ninguém sabe. Nós não sabemos quando será este dia. Mas a Bíblia diz que nós devemos estar preparados para que quando chegar esse dia, estejamos prontos para partir. A Bíblia tem um livro chamado Eclesiastes. É um livro de sabedoria. E no capítulo 8, o versículo de número 8, traz esta compreensão. Preste atenção. Diz assim. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja. Nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Você ouviu bem? Olha o que está escrito. Não há nenhum homem que tenha poder sobre o vento para o reter. Nesses últimos dias, quantas cidades foram assoladas assim por vendavais. Ventanias destelharam o vento com aquela fúria de uma forma tão grande. E o homem fica tão impotente diante da fúria do vento. E aqui, o escritor diz assim, a palavra do Senhor, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. A coisa mais certa da vida é a morte. Mas o dia da morte é o mais incerto. É o mais incerto. Esse dia pode chegar hoje ainda, pode chegar amanhã, pode chegar daqui a dez dias, mas um dia ele vai te chegar. Nós não temos esse poder sobre o dia da morte. Não temos. E ele pode levar conhecidos, amigos, pessoas tão chegadas. Esse dia pode ser tão real na história dele. Mas o que você precisa entender é que quando esse dia chegar, você precisa estar preparado, precisa estar preparado para encontrar-se com Deus. A Bíblia diz de uma forma assim, tão clara, prepara-te, homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Você está compreendendo? O salário do pecado é a morte, mas o dom da vida vem através de Jesus. E há algo tão glorioso. Repara aqueles que têm Jesus. Esse dia da morte pode chegar, mas a morte não faz careta para ele nesse dia. Porque para o cristão, a morte não significa fim, destruição, aniquilamento. A morte não é um adeus. É apenas só um até logo, como alguém que vai à nossa frente e só dizemos assim, até logo. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Isso você não entende? Ele se identificou conosco em todas as coisas, até no dia da sua morte. Mas três dias depois, ele ressuscita e ele traz aquela palavra. Quando Lázaro tinha morrido, ele disse em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É tão diferente, né? Tão diferente. Ele dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso que para o cristão, aquele que tem nascido de novo, aquele que escolhe pautar a sua vida pela palavra do Senhor, nesse dia chamado dia da morte, não vai encontrá-lo despreparado. Mas o preparo que todos nós temos que fazer para enfrentar esse dia, é recebermos a vida eterna. E a vida eterna é plantada no nosso coração, quando tomamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando nos entregamos a Ele, quando recebemos, quando nós nos oferecemos a Ele, passamos a ter esse dom tão maravilhoso, o dom da vida eterna, o nosso nome escrito no livro da vida. Aqui somos só peregrinos, forasteiros, nossa morada permanente não é aqui, mas do outro lado é algo tão glorioso. Lá, esse dia da morte não existirá. Nunca mais, nunca mais, nunca mais existirá. Mas estaremos vivos para todos sempre. A vida eterna começa aqui, quando você escolhe tomar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando você escolhe realmente tê-Lo como tudo da sua vida, o que nasce dentro de você é esse dom maravilhoso, o dom da vida. A esperança que é uma realidade, é algo tão diferente. É por isso que o dia da morte, para aqueles que têm Jesus, é algo tão precioso aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque quando um salvo morre, é tão diferente. Porque imediatamente ele entra no gozo do Senhor. É por isso que o cristão tem dentro dele, não apenas uma satisfação, mas o medo não existe no dia da morte. Porque ele tem algo que é uma certeza. É a certeza da vida eterna. Essa certeza eu tenho. Não é porque eu sou pastor, pregador da palavra de Deus, não. Essa certeza que eu tenho, você pode tê-la também. Porque desde o dia 19 de maio de 1966, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu passei a ter essa certeza, a certeza da vida eterna. Creia, tome posse e viva essa realidade. Nosso telefone é 3429-9550. Fica ao seu dispor às 24 horas. Ligue hoje, porque pode ser o seu dia da morte hoje. E se Deus permitir, amanhã, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida, para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.